Olá a todos, meu nome é Rafael Soares Auric, sou acadêmico do 9º semestre do curso de Agronomia aqui da Universidade da Unijui. Vou apresentar um trabalho referente à revisão bibliográfica da cultura da mandioca, no qual temos o professor orientador Dr. Ivan Ricardo Carvalho, referente à disciplina de plantas de lavoura 2. A introdução da cultura da mandioca tem enorme importância nacional, além disso por ser a espécie brasileira mais cultivada no país, por ter seu centro de origem e domesticação ao Brasil. Dessa forma, faz parte da alimentação de uma grande parte da população, destacando-a de baixa renda e localizada na zona rural, com fundamental importância para a dita da região norte e nordeste. O Brasil em 2019 destacou-se como uma produção de 18,9 milhões de toneladas de raízes tuberizadas, com um incremento de 1,93% ao longo dos últimos anos de cultivo. Em contrapartida, houve redução de 2,50% em área e produtividade superior a 15 toneladas por hectare, segundo a Conad 2020. O estado de São Paulo apresenta superioridade às demais unidades da federação, com 23 toneladas por hectare. Contudo, alguns ambientes de Rondônia expressam rendimentos superiores a 50 toneladas por hectare. Neste âmbito, a produção é destinada à alimentação humana, animal e para a indústria. Neste último, é destinada aos setores de papel e celulose, qualificação, textil, indústria farmacêutica, de cosméticos, fertilizantes, aplicação em campos de petróleo e siderurgia e na alimentação, servindo como base para a produção de alimentos sem glúten, lactose e funcionais. A busca por novas tecnologias e o aumento da produtividade faz cada vez surgirem mais estudos vinculados a práticas do manejo, implantação e condução da cultura. Um pouquinho, então, da ecofisiologia da cultura. A mandioca é uma planta perene, dicotiledônea, arbustiva, de hábito de crescimento indeterminado. Pertence à divisão magnoliofita, classe magnoliofida, ordem euforbialis e da família euforbiace, do gênero manihot e espécie manihot, esculenta, conforme a classificação de cronquist. A cultura da mandioca pode apresentar um crescimento indefinido, mudando períodos de crescimento vegetativo, armazenamento de carboidratos nas raízes e períodos de dormência, provocados por condições meteorológicas severas, com baixa temperatura do ar ou deficiência hídrica prolongada. Então, aqui a gente tem um pouquinho das fases principais da fisiologia da mandioca. A primeira fase, então, é a fase de brotação das manivas, né? Sete dias após o plantio, então, as raízes ao nível dos nós das extremidades das estacas. Raízes com oito centímetros, primeiros ramos aéreos. De 10 a 12 dias, então, surgem as pequenas folhas e após 15 dias do plantio, então, temos o fim da primeira fase. A segunda fase, então, é dada pela formação do sistema radicular, que a duração dessa fase é de 70 a 80 dias, é o desaparecimento das primeiras raízes, desaparecimento das primeiras raízes maiores, 40 a 50 centímetros. Aqui, então, a gente tem a fixação e absorção de nutrientes, quando é formado as raízes maiores, né? Na terceira fase, então, temos os ramos e as folhas, que é a duração da fase de 90 dias. Temos a ramificação da planta, que depende da variedade, né? Temos a formação das folhas, desenvolvimento máximo aos 12 dias, persiste na planta de 60 a 100 dias. Na quarta fase, então, a gente tem o engrossamento das raízes, que é a duração da fase de 5 meses. E temos também a migração das substâncias de reserva, que se inicia na terceira fase, né? E a lignificação dos ramos. A quinta fase, então, qual seria a fase de repouso? Temos a perda de folhagem, no qual é natural da espécie. Ela, em si, encerra a sua atividade vegetativa. A migração do amido para as raízes. Então, no primeiro ciclo, encerra de 9 a 12 meses. E no segundo ciclo, temos, então, a nova formação de ramos e folhas até 16 meses. E a formação do amido para repouso de 17, 17 ao 22º mês. E o 23º mês, então, a gente tem a perda de folhagem. Então, a ecofissiologia, um pouquinho sobre a água, então. A cultura, então, é tolerante ao déficit hídrico. Favorecido pelo sistema radicular, no qual seja fibroso, bem desenvolvido e profundo. Explora bem grande volume do solo, tais como para buscar água e nutrientes. Então, adapta-se a variações pluviométricas, no qual, então, a demanda hídrica seria o ideal de mil a mil e meio milímetros por ano, bem distribuídos. No caso, chovendo em determinada parte dos seus estádios fenológicos, principalmente na primeira e na terceira fase. No qual temos o processo vegetativo da cultura. Aqui eu destaquei, então, a irrigação, pois ela favorece a parte aérea, diminui o engrossamento das raízes de reserva. Em relação ao manejo nutricional da cultura. A cultura da mandioca é de fácil produção, desenvolvendo-se em solos pobres, com gradientes de acidez e demandando pouca madeobra. Porém, expressa todo o seu potencial mediante os solos férteis. Então, se a gente tiver um solo fértil, ela vai ter uma demanda elevada. O sistema de cultivo utilizado são caracterizados pela retirada contínua da produção sem reposição dos nutrientes do solo. O que implica em uma deterioração das suas características físicas, químicas e biológicas. A cultura da mandioca é uma das que mais exporta nutrientes. Nesse propósito, em média, para uma produção de 25 toneladas de raízes mais parte aérea de mandioca por hectare, são extraídos 123 kg de nitrogênio, 27 kg de fósforo, 146 kg de potássio, 46 kg de cálcio e 20 kg de magnésio. E a ordem decrescente da absorção dos nutrientes é potássio, nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio. Nutrientes estes que precisam ser repostos através de adubos minerais ou pré-formulados. E orgânico, como o esterco de animais. Diferente a adubação mineral na mandioca. A cultura da mandioca exporta uma grande quantidade de nutrientes, o que implica a necessidade de se fazer uma devolução destes elementos ao solo. Uma das maneiras de resolver este problema é com a utilização de adubos minerais, este que estão na forma adequada para a absorção direta das plantas. A aplicação do nitrogênio na forma de ureia promoveu ótimas respostas para as variáveis de âmbitos do cálculo, número de frutos e peso de frutos, segundo Viegas em um estudo em 2005. Mas nesse intuito, a adubação fosfatada aumentou a produção de raízes de mandioca e os teórios de fósforo no solo após o seu cultivo, sendo considerada essencial na produção de mandioca, segundo Fidowski, em 1999. A adubação orgânica na mandioca. A cultura da mandioca necessita de uma constante reposição de nutrientes, uma alternativa de baixo custo e altamente viável são os adubos orgânicos, esses que podem ser encontrados até mesmo na própria fazenda do produtor, aproveitando seus resíduos da produção animal. Desta forma, podemos constatar a necessidade de se fazer uma adubação que promova melhorias em um melhor condicionamento do solo para que haja um melhor fornecimento de nutrientes às plantas e uma maior infiltração, retenção de água e maior aeração e atividade microbiana do solo. A mandioca é uma cultura que absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi absorvido. As raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem como para alimentação humana e animal, a parte aérea, no qual então as manivas e folhas. Para novos plantios, alimentação humana e animal. Neste caso, para uma produção de 25 toneladas de raízes, mais parte aérea de mandioca por hectare, são extraídos 123 kg de nitrogênio, 27 kg de fósforo, 146 kg de potássio, 46 kg de cálcio e 20 kg de magnésio. Assim, a ordem de crescimento da absorção de nutrientes é a seguinte, potássio, nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio. É, épocas e modos de aplicação do calcário e dos adubos. Em relação à calagem, então. Pode ser realizado em qualquer época do ano, devendo ser utilizado o calcário dolomítico, que contém cálcio e magnésio. Ele deve ser aplicado a lanço em toda a área de modo uniforme e incorporado a 20 cm ou mais. Sendo importante que anteceda de um a dois meses o plantio, para dar um tempo de reagir no solo. Diferente à adubação nitrogenada, a mandioca responde bem à aplicação de adubos orgânicos, cujos efeitos favoráveis estão relacionados com o fornecimento de nutrientes e com alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Nesse caso, havendo disponibilidade, deve-se dar preferência aos adubos orgânicos, como o fone de nitrogênio, os quais devem ser aplicados na cova, sugo ou a lanço, no plantio ou com antecedência em função da fermentação. No caso da aplicação de ureia ou sulfato de amônio, a aplicação deve ser em cobertura ao redor da planta, 3 a 60 dias após a proteção das manivas, com o solo úmido da cultura. As doenças certamente merecem destaque, especialmente a bacteriose, a antraquinose e o mosaico comum na mandioca. Além dessas doenças, as podridões radiculares e as manchas folhares também incidem na cultura em Santa Catarina, mas seu impacto na produção é considerado secundário. Apesar da importância das doenças na mandioca, não existem, então, dados precisos da intensidade das diferentes regiões produtores. Além disso, os profissionais têm dificuldade em sua diagnóstica, a bacteriose e a antraquinose, geralmente são consideradas as mais frequentes no Brasil. Tente ao controle das doenças. Plantio de cultivários resistente, é um método de controle das doenças, existem diversos cultivários resistentes a bacteriose disponíveis aos agricultores, mas pouca informação sobre a resistência à antraquinose. Para o mosaico comum, não existe, então, recomendação de cultivários resistentes. Maniva sadia é outro controle das doenças. A seleção das manivas sadias é uma prática importante para evitar a propagação da doença, ainda mais no futuro plantio. E as manivas oriões de plantas doentes devem ser descartadas, eliminadas, pois, certamente, na propagação, a doença vai ocorrer no novo plantio. Então, controle químico. Não se recomenda controle químico em condições de campo para as doenças da mandioca e do aipim. A aplicação de fungicides somente é viável para o tratamento das manivas para o próximo cultivo, muito embora não existem produtos registrados junto aos órgãos fiscalizadores no Brasil. Fungicides à base de cobre e benzimidazóis são alguns dos exemplos de produtos recomendados no tratamento de manivas para controle da antraquinose e de outras doenças. Diferente ao manejo de pragas da cultura, então, o cultivo da mandioca pode ser ciclo bianual. Pode ser de ciclo bianual. Pode estar sempre sujeito a diversos ataques de praga, causando danos severos a plantações e enfraquecendo a portávula econômica do agronegócio. Bom, desejar, então, agradeço a atenção de todos. Tchau, 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 tchau.